Bom dia, amigos. Mais um Café com o Capitão. Hoje, dia 16 de fevereiro, nós estamos aqui. As notícias do dia. O ministro Bebiano, ministro da comunicação, como diz o Chaquinha, quem não se comunica, se trumbica. O presidente ainda ofereceu cargo na estatal ao ministro da secretaria-geral da presidência que viu nisso demonstração de ingratidão. Tem aqui o presidente Roberto Castelo Branco, da Petrobras, dizendo que vai privatizar. Problema lá do segurança que matou o garoto. Baixa fascinação, já deve ser feito dos fundamentalistas religiosos. As pessoas não estão se vacinando. E eu tenho aqui como destaque uma demissão de... É, eu vou concentrar mais nesse assunto, mas vou ampassar falar de tudo. No Bebiano depois, Bebiano depois a gente fala sobre a questão do Bolsonaro, né? Agora, essa foto aqui... Eles pegaram o presidente do Flamengo de joelho. Claro, estava de joelho. Mas tinha outras pessoas que não estavam, né? Aí pegou ele de joelho, lá na São Judas Itadeu. Ele é o vice-governador, que parece ser também aí da turma dos fundamentalistas religiosos. Não sei. Depois de uma semana... Quer dizer, por mais que a gente tente sair do assunto, a diretoria não consegue. Eles não conseguem... Eles continuam insistindo em atuar no CT. Independente, até que se tivesse o Alvará, tivesse as licenças todas. Mas uma atitude... De... Olha aqui, acabou, vamos fazer isso, né? Quer dizer, eles estão ali aquados e de joelhos. Né? Essa matériazinha aqui... Vamos destaque rápido. Pra esse... Martínez Fernandes. Sei nem quem é. Martínez Fernandes. Rapaz, enquanto tiver uns caras desses escrevendo... Horrível essa coluna. Enquanto tiver uns caras desses aqui escrevendo... Aquele... Aquele esquema de escrever sempre... Sempre a favor da... Porque ele aqui, sem inteligência nenhuma, sem conteúdo nenhum... Faz críticas... Às posições do... Do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. Conselho Deliberativo dos Conselhos... Ah, pô, você vai mexer na camisa do Vasco... Sem autorização do Conselho. E o Flamengo, do outro lado, também coloca... Eu pensei que era a loja do Flamengo. Depois que me disseram que é o Memorial. O Memorial do Flamengo, eu troco a camisa do Vasco. Quer dizer, atitudes... De fora pra dentro dos clubes... Sem respeitar as regras. Só pra agradar... Algumas situações... Que poderiam ser construídas... Concordo. Poderiam ser construídas... Mas essa homenagem do clube de regata abaixo da gama... Podia ser um... Uma... Uma faixa de... Igual do que de capitão... Aí botaria esse símbolo... Não... Cravar na camisa. E o Flamengo poderia sim pegar uma foto... Uma foto... Do jogo e colocar no painel lá. Aí você... Com inteligência... Aí vem esses camaradas aqui... E aí... Pior do que fazer... Na camisa... São os vândalos que usam a camisa pra brigar... Tentando ganhar apoio. Horrível. Então, quer dizer... Em continuar os caras como esse aqui... Escrevendo... Feijão com arroz... Pra agradar... Só pra tentar se posicionar numa carreira jornalística... O Paulo César Caju... Continua sendo o melhor. Certo? Eu já falei demais... Não é nem falar muito desse cara que... Aqui... O... O nosso querido... Presidente da... Vai virar em breve... Uma manifestação de... De greve... De repúdio dos petroleiros. Então, aguardem... Se ainda houver... Governo Bolsonaro... Depois do carnaval... Se o Bolsonaro ainda estiver no poder... Com essa linha a seguir aqui... Vai vir... Porque ele tá privatizando tudo... A Petrobras vai reagir... Já já... Os empregados... Por o da Petrobras... E aqui... O problema das vacinas... Que eu desconfio... Que já é a influência... Desses fundamentalismos religiosos... Que diz que a vacina... É pra redução populacional... Pra matar as pessoas... Então, na verdade... As vacinas... Salvaram o mundo... Da peste negra... De várias doenças... E de... 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 De várias... Várias situações... Terríveis, né? E a população... Explodiu... Ao contrário... Aí vem os... A turma da Record... Que fala isso... O cara tá bilionário lá... Rapidamente... Um registro... Antes de entrar direto... Voltar pro Flamengo... Um general... Um general a servir... Um general da ativa... Recebendo ordens... Dentro de uma estrutura hierárquica... Dos Estados Unidos... Não entendi muito bem... Por que que o... General nosso foi parar lá... Na estrutura americana... O comandamento... Suscita dúvidas... E... E aqui... O Brasil... Tá tendo um problema... Porque os militares brasileiros... Não querem... Confronto com a Venezuela... Quem tá tentando montar isso aqui... É aquele ministro... Talibã... O Araújo... Araújo, né? Aquele barbudo... Talibã... Ele tá aí forçando a barra... Lá já abandonou o Guaidó... Lá falar isso... Mas os militares mesmo... Tão atrasados... Tão... Operação Tartaruga... Pra não ter conflito... Na fronteira... Vai morrer gente lá... Desnecessariamente... Eu ia ler o negócio aqui... Do... Daquele... Segurança que matou o rapaz... É uma coisa horrível, né? Quer dizer... Aí o jornal... Aí o supermercado extra... Já fez uma nota... A nota do supermercado extra... Para um incidente daquele... Foi melhor que a nossa nota... Acho que já cancelaram... Aquela ideia de nota oficial... Do Flamengo lá... Eu vi aqui por aqui... A nota oficial... O tempo voa, né? Eu vi uma nota oficial do extra... Aqui... Aqui... O supermercado extra... Faz uma nota sobre aquele... Absurdo, né? Despreparo de segurança... Não entendi porque ele... Resolveu matar o rapaz ali... Não, não... Já tava você... Você com técnica, né? Eu tô... A maioria do carioca... Da gema... Tem noção... Sabe surfar... Sabe nadar... Sabe andar de bicicleta... E sabe fazer luta, né? Carioca mesmo... Eu... Só não fui em faixa preta... Porque... Machuquei a perna... Faltou muita coisa... Então você... Imobiliza o cara... No armlock... Não, armlock não... Perdão... Radakajimi... Armlock é o... É o do... No radakajimi... Que é o mata-leão... Parou... Deixa o cara lá, meu irmão... Técnica... Isso aí não tem dificuldade... Aí... Resolveram matar o garoto... E saiu... Aí eu vou falar uma coisa interessante... Eu encontrei com a turma... Você digita aí... Briga na tribuna... Vai aparecer lá o engenheirão... 2010, né? O capitão Léo brigando com 5 PM... Porque... Eu tava... Tinha uma confusão lá... Era a Fla-Flu... A tribuna tava no meio da sociedade Fluminense... Salvou o Fluminense no último minuto... Do primeiro tempo... Tinha uma família lá com a Camila... Um garoto... Aí... Se o Fluminense jogou alguma coisa... A borda comeu... Todo mundo saiu da tribuna... Eu fiquei... Lá da federação... Aí chega o SPM pra me tirar... Aí eu... Brigo lá com o SPM... Tomo arma de choque nas... Nas costas... Sou algemado... Sou elevado... Pô... Chegou lá... Pô... Pra me tirar... Teve que ir lá pro tribunal... Não foi pequenas causas, não... Eu fiquei 22 horas detido lá na delegacia... Isso não é a minha equipe jurídica... Que me ajudou na época... Todo mundo sabe quem é, mano... Aí o camarada agora vai e mata... Mata... O garoto... Paga uma fiança e sai... Matar... O cara sai na hora... Eu que brinquei com o SPM... Porque 22 horas detido... Depois foi absolvido... O juiz era até vascaíno... Tinha uma bandeirinha do Vasco... E 96% de índice de condenação... O meu advogado falou... Esse juiz aí é cascudo... Aí a gente mostrou lá... Que eu... Na verdade... Tava me defendendo... Pô... Eu briguei com o 5, pô... Eu no PM aqui... Já agarrei o outro aqui... Já bandei... Os primeiros 1 minuto... Os primeiros 45 segundos... Eu consegui até resistir... Pô... Tem gente novinha... Garotada do SPM... Tudo novo... Então... Meus amigos... Eu fico aí... Esse café do capitão... Briga... Briga na tribuna... Se apareceu o engião... E o cara... Aí... É... É... É o seu amigo aqui... E esse absurdo aí que aconteceu... Meu repúdio, né... E... Justiça por causa... Também não quero... Pena de morte por segurança... Mas ele tem que... Responder... E o extra também tem que... É mais um que vai entrar na lista aí... Jornal... Porque eu tava vendo aqui também... Que a Vale... A turma já tá combinando... Entregar... Quer dizer... Do Flamengo vai acontecer a mesma coisa... Ou vai entregar a outra... Viu... O vice-presidente geral... Já começou a entregar... Ele diz... Que a administração chegou agora... E esqueceu de dizer... Que ele foi o presidente... Do conselho deliberativo... Na alta gestão... Ele... Ele falou... Não... Estamos chegando agora... Pô... Tá lá... Há 5 anos... Ele que fez o bandeiro... Ele que botou todo mundo lá... Que era o presidente do deliberativo... Tá a impressão que... Não sabia de nada... Se um cara for entregar... Tem gente do Flamengo... Que pode ir dormir... Com a tornozeleira... Em casa... Porque tá muito ruim... A condição do Flamengo... O Flamengo está de joelho... Como eu mostrei ali... Meus amigos... Tá estourando o tempo... Forte abraço... Beijo no coração de todo mundo... Bom sábado aí... Bem com chuva... Bom programa... Hoje é ver filme na Netflix... Forte abraço... ат票... No hey... Vamos ao lado...